Não é possível que ainda você que está assistindo esse vídeo não conhece esse site secreto. Bom, se é secreto é porque poucas pessoas de fato conhecem. E as poucas pessoas que conhecem esse site, acredito eu que não querem que você saiba disso. Que você descubra o que esse site é capaz de fazer. Tudo isso depois da nossa vinheta. E lembrando que esse site é daquele jeito que vocês mais gostam. Daquele jeito mesmo. De forma gratis. Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Diel Costa. E você sabe que toda semana nós temos aqui dicas e hacks que vão ajudar demais a sua vida. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não perca tempo. Tem um botão vermelho aqui embaixo. Estou esperando você clicar nele. Clica nele. Estou esperando. Também tem um joinha do lado assim, olha só você. Aquele joinha. Porque quando você deixa o joinha, o YouTube entende que esse vídeo é interessante. Vai entregar para outras pessoas também. E tem o mesmo interesse que você. E dessa forma o nosso canal cresce. Bom, sem muita enrolação já coloque aí na tela editor Tiny Hall. É assim que você vai pesquisar no Professor Google. Vai clicar aqui no primeiro link. Ixi, já tem um spoiler aqui. Na verdade já dá para ver aqui pessoal, que ele já faz muitas coisas, né? Imagina, espera um pouquinho para ver. Clica aqui no primeiro link e assim que você abrir o site. Meu Deus do céu. Tanta coisa que esse site faz. Que você vai perder até o caminho de casa. Olha isso. Só de edição de PDF. Meu Deus do céu. Olha isso, cara. Olha isso. Você pode converter vários arquivos aqui para PDF. Inclusive você pode converter aqui PDF para outros tipos de arquivos. Também pode editar, fazer vários tipos de edições aqui em PDF. Inclusive você pode simplesmente assinar PDF. Você pode cortar, você pode proteger PDF. Você pode fazer vários tipos de edições incríveis. Aqui nesse site, a gente só está falando de uma aba que é PDF. E quando você vem aqui na imagem, é muita coisa, gente. Olha o tanto de coisa que você pode fazer aqui. Olha isso. Pronto. Traduzi para português aqui para ficar fácil para vocês entenderem. Para mim também entender. Você pode aumentar a resolução. Você pode usar inteligência artificial. A gente já usou aqui o Big JPG. Num dos últimos vídeos aí para aumentar a resolução da imagem, usando inteligência artificial. Aqui tem um editor desse tipo aqui dentro dessa ferramenta. É muitas ferramentas, gente. Você pode desfocar aqui. Você pode virar. Você pode deixar em preto e branco a imagem. Você pode converter aqui vários tipos de arquivo para JPG. Ou simplesmente colocar JPG para outros tipos de arquivos também. E aqui você tem vários outros tipos de edições de imagens. Inclusive aqui tem GIF aqui na parte bem de baixo aqui para vocês verem. Tem muita coisa, gente. Muita coisa mesmo. E agora a gente vem aqui para a parte de vídeo. Olha isso. Nós temos aqui vários aplicativos de edições de vídeo. Você pode converter vídeos, vários formatos de conversão aqui. Nós temos aqui alguns editores para compactar vídeo. Você pode redimensionar também. Isso aqui é muito importante, cara. Quem faz isso, nós não trouxemos um vídeo ainda sobre o Camus. Acho que é importante a gente fazer isso aí. Vou até anotar aqui. A gente falar sobre Camus. A gente nunca falou sobre o Camus aqui. Eu vou trazer um vídeo para vocês que você consegue redimensionar. Mas aqui nós temos aqui esse tipo de editor. Que é simplesmente você pegar um vídeo igual está aqui no YouTube. Aqui nós estamos aqui na horizontal. Você pode transformar esse vídeo aqui no formato, por exemplo, de TikTok. De Reels do Instagram, do Kawaii. Você pode colocar 9x16. Simplesmente aqui redimensionando. Aqui com essa ferramenta. E o legal que isso aqui, galera. É daquele jeito que vocês gostam. De forma grátis. Vocês gostam, né? Vocês gostam. Tem muita ferramenta aqui, gente. Tem muita ferramenta. Olha só, pessoal. Aqui nós temos em arquivos vários editores de arquivos também. Você pode dividir em Excel. Dividir aqui planilhas. Você pode converter aqui alguns formatos também. Aqui em outros, pessoal. Nós temos aqui várias edições, tá? Você pode colocar um RL em PDF, um RL em JPG. Tem gerador de código QR aqui. Daquele jeito, gratis. Tá? Nós temos aqui, ó. Conversor de época. Você pode converter época, mano. Meu Deus do céu. É muita ferramenta que tem aqui. Caramba, velho. Caramba. Que da hora, né? Olha isso, gente. Olha isso, produção. Olha isso, produção. Tudo isso é grátis. Bacana. A gente já trouxe bastante vídeos falando sobre remover fundo de imagem. Vamos ver se funciona mesmo? Vamos fazer um teste aqui pra ver se funciona mesmo? Vamos pegar aqui uma imagem com fundo. Vamos jogar aqui e vamos ver se esse site é tudo isso que o Ediel tá falando mesmo. Hã? Será que vai dar conta? Hã? O que vocês acham? Coloca aí no comentário. Vamos lá. Remover. Eu não sou robô. E olha aí, minha comunidade querida aqui do meu YouTube. Removeu o fundo da nossa imagem. Vamos clicar aqui na hoje. Meu, ficou legal. Ficou legal. O que vocês acham? Só deu um pouquinho aqui de detalhe. Mas funciona. É um verdadeiro canivete suíço. Essa plataforma aqui, né? Consegue fazer tudo. Mas ainda assiste o último vídeo lá do Picwish, tá? Só você assistir aí um dos últimos vídeos que nós postamos aí. Que eu falo sobre... Vou até mostrar pra vocês aqui. Eu vou entrar aqui, ó. Assista esse vídeo aqui, galera. Dá um zoom aqui, editor. Adeus, Photoshop. Assista esse vídeo aqui, tá? Se você quer remover fundo, se você quer tratar foto com inteligência artificial, assista esse vídeo aqui, tá bom? Mas eu gostei. É uma super ferramenta aí. Um super canivete suíço de ferramentas digitais. Muito da hora. Essa ferramenta, esse site Tiny Rock, precisa estar nos seus favoritos. Então, já salva aí nos seus favoritos. Lembrando que eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição também pra você facilitar. É só você clicar e vai abrir essa página aqui. É isso, galera. Mais um vídeo pra vocês. Se você gostou, não esqueça de compartilhar esse super vídeo com um amigo. Eu vou ficar muito feliz, muito agradecido. A nossa comunidade aqui tá crescendo no YouTube. Vamos chegar logo, logo a 100 mil inscritos. E eu preciso de você. Você faz parte dessa comunidade querida aqui, tá bom? Um abraço pra você. Deus abençoe você, a sua casa, os seus negócios. Lembre sempre, o futuro começa exatamente agora, galera. Começa hoje. Valeu, até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.